1 Boa Como é que vai? Ei, 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 ei. Oi, ei, ei, ei. Está muito fraco. Ah, tem um. Vou perguntar de novo. Deixa ela largar aqui, o mato. Vamos ver se melhora. Vamos ver se tem alguma trenha, algum peão aqui. Estamos na segunda farropilha. Só mais dois Eu sou o que é parafuso da patroa Eu sou o que é delegado estroncado Meu nome é Frederico Doutor Frederico Galdez É, deve estar Se perguntando o que é que eu estou Fazendo aqui Na verdade Eu deveria ter escutado os conselhos De meu velho pai Que queria que eu fosse Domador de portos Uma instância que tínhamos na fronteira Mas minha mãe não Ela queria que eu fosse doutor Preciso usar anel no dedo e tudo Fui dar ouvidos a ela E hoje eu estou aqui Tentando entender O que se passa na cabeça De um monte de gente doiva A Tuscela É uma barbaridade Mas eu já achei ele causa Ele é prósido Porque eu tenho que trabalhar A vida é assim mesmo Enquanto uns trabalham Os outros se divertem Vou falar com a Anitta E vocês já podem ficar à vontade A minha secretária É uma secretária Sim É uma prega Muito Guapa Tem o mesmo nome de Anitta Garibaldi Heroína Farropilha É Que montava cavalo E atirava de garruxa A minha secretária Não Ela não atira de garruxa Acha muito violento Mas monta cavalo Que é uma velha Fiquem anotados Melhor disso Boas Oi Oi Estava fazendo o que? Um Teste com os pacientes Sim Sim Deixando ao alcance deles Uma revista masculina E vai anotando as reações De cada um Foi bueno Foi por isso que Eu te contratei Anitta É Mas me diga É uma coisa Esse é Primeiro Que está aí Como é que ele é? Pegou a revista Ficou toda empolgada Ah Sei Mas como assim? É Pelo preço da consulta Mas eu vou levar a revista Embora Ah Que barbaridade É posto Faça o seguinte Mande ele entrar aqui Que eu vou dar um jeito É no caso dele Ah Mas que barbaridade Para tudo Você tem o revista E para esse tipo Que vai entrar aí O melhor que eu conheço É esse E para o trabalho Tu me ajuda Tu me ajuda Porque esse que vai entrar aí Deve de ser Xucro mesmo Mas como que tem o nome Anitta Oh Anitta Mas que linda Que tu é Me dá um beijinho Ah Mas que linda Mas esta loma Que está aí dentro É uma bela De uma ragacha Não Mas que beleza Que beleza Buenas O vivente Já vi que tu está Cheio de graça Para cima da anitta Mas vamos parar Por aí Entre aqui Te beita Nonde vai E me conta O teu caos O teu caos Mas que isso, hã? Mas eu tava só sendo educado com a moça na salinha. Tô vendo, tô vendo. E não vem me dizer o que eu ia fazer. Pensa que tá onde? Acha que tá falando com quem? E outra coisa, hein, Nenê? Queiro, eu tô feia. Puta que pariu. Lera aí, pera aí, olha aqui, ó. Aqui, ó. Só uso roupa de grifo, hein, hã? Pega, eu não sei, né? Se tu tereu conta, vivendo. Mas eu, eu, tô no meu consultório, hã? Tendo a tua estampa, já deu pra perceber o teu bom gosto, hã? Só tu não vai achar que isso aqui é uma passarela, não, olha. Mas que conversa é essa? Pera aí. E eu confio muito bem no meu figurino. Presta atenção, ó. E eu, só fecho. Isso aí, só se cura. Fecha o zé, olha. Ela chega de papo furado, olha. Tê, 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 não deite. Não deito. Tê, 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 e o divete. e me conta o teu caos mas tu acha mesmo que eu saio contando as coisas assim para qualquer um pois tu eras e eras feias e eu só abro o jogo para mim mesmo sou Don Canelone o maior mafioso da Itália é verdade ou tu me conta o teu caos ora vamos resolver de outro jeito fico nervosinho o que? ta bom te preparo te cuida porque eu te transformo em murcilha falei em transformar o que? em murcilha? em murcilha e eu te mostro eu pego o saquinho e estico o dedo e encho de murcilha cabe bastante porque tu é grande dou uma lubrificada aqui ó e no final aqui ó um topinho bem na tua cabecinha é então é hoje é hoje que eu vou estrear o meu mango novo então é só um minuto transforma eu quero ver mas eu ai eu te perdoa como assim tu me perdoa claro eu te perdoa vamos ficar amigo me dá um beijinho mata isso ó ouvinte me vira esse bico aí pra lá depois você vai beijar é a tua mulher mata aí então o meu problema tu querias o meu problema? é essa minha mulher minha garganta é tu acredita que ela anda reclamando de mim? acredito mas ela tem falado por aí que não escuto mais ninguém que minha auto-confiança virou como mania de superioridade isso aí não é nada o pior ó é essa tua mulher que tá falando é porque deve ser é verdade mas não é nada disso fotonete de elefante deixa eu molhar o bico tá? na minha opinião é ela ela é que tem mania de inferioridade e o que eu falei tô falando ah todo o vivente que tu tem mania de superioridade isso aí já tá confirmado ó pior é que tu veio aqui no meu consultório é falou mal das minhas roupas e ainda por cima tentou me beijar e tentou beijar a minha secretária não é o que é isso ele parece um sapo com dor de barriga ó o que é que tu tá fazendo me deu vontade de fazer ginástica pro glúten não pode agora tu põe assim daqui pra fora e volte lá pra tua Itália na hora de tudo ele ter saído mas que barbaridade é comanda mais que porco solto é mais que porco esse elástico vou até tomar um lá que trabalho ele acalmar ó o que me faltava viu o o o murcilete é uma mistura de murcilione não com caminhonete com cotonete Eu estava pensando ali, Drempo Mas não fica bem dois homens grandes adultos assim Ficar brigado, não é verdade? É verdade Vamos fazer as pazes, vamos ficar amigos Até te trouxe uma coisa, um presente É um presente Tenho até vergonha Falei, ó Humil coração Me dá um abraço Bom Se tu te arrepende, né? Eu posso dizer que tu tem razão Um abraço Ah, mas o que é isso? Mas mais apertado Que gostoso Pois é, agora que eu vou dar um jeito no teu caos Mas, tu vai aonde com esta noja? Eu vou usar para picar tuas costas Um abraço oi galho, por Deus, se ele não tivesse feito a ginástica, eu pegava ele, mas eu quero ver o que que está acontecendo aqui, afinal das contas olha então, olha o que que está acontecendo aqui, esse maluco entrou aqui de novo, me deu um susto, quase me batou no coração é ainda por cima, quis me encher, é beijo, que é nojo, quando tu faz o seguinte, vai lá e vê se ele saiu mesmo porque se ele voltar aqui, eu vou gastar a cala do meu bando nas paletas dele, eu me vejo quem é o próximo como assim não quer se levantar, mas como você está com vergonha, o que que tem esse lumbisoma, afinal de contas está com a bunda colada no sofá, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito, porque rodovês só é a guarenta mesmo mas onde, já serviu, sabe o que me faltava, veio ao médico, eu tenho medo de falar com o doutor, justamente eu que sou uma flor de pessoa eu vou te dar ele, até lá vamos lá entre aí vamos vamos entre matuxo é mais sucro do que uma mula não tem deite aí no divote é pra deitar sim sim, é pra deitar eu prefiro ficar sentado pois bueno então, você senta no divote é pra sentar pô, pô, não, vivente ou tu deita ou tu senta, é mas te acomoda logo o que tu tá elevando noz negro eu prefiro ficar em pé Ô vivente, é até bom que aí no divã que está incluído no preço Não, briga Não, não é o que vocês estão pensando não Não, não é o que vocês estão pensando não É que eu tenho um probleminha Probleminha Bom, é no seu caos, olha aí, é, com a sua cara Só pode ser o guri pequeno Mas que guri? E que pequeno? Ô malcriado Ô bruxo Ô palhaço Não é isso aí não Não é Pô, então, quiete É, vamos depressa Que eu tô com essa linha cheia de louco Bem, é É que eu Bem Ok É que eu desde a puberdade Eu tenho esse problema de S.E.P S.E.P Super ejaculação precoce É É É, não mais Primeiro, era só lá quando eu ia na oficina mecânica de um amigo meu É Eu ficava olhando pra aqueles calendários na parede Eu olhava pra um Depois eu olhava pra outro Me lambuzava todo É É É longe, não é Continua Bom, depois eu podia estar assim, só caminhando na rua Aí passava uma guria por mim, eu virava, olhava pra bunda dela e Me melecava todo É Ah, me melecava a coisa É Agora Agora? É, agora É, agora eu posso estar assim Só sentado Conversando E aí quando eu morro Foi E como assim? Foi Assim, foi Meio Perigo Levanta aí Eu Meio Puta Eu Vou Poder ter Suba daqui Me meter logo Agora Rapá Fora Aqui Ah, eu Tenho Marmaridade Meus Perigo São herança De família Acho que não, ué Esse aí Que comar perdido Que borracha E vou ter ideia É Pelo menos não vamos mais Que assusto Vou avisar a Rita Vai que ele fez uma besteira Na sala dela Alô, Rita Tony Vê se esse lubisomem que saiu Não fez nada de estranho Aí na tua sala Mas como assim estranho? Esse lubisomem está soltando hormônio pelas fuças É É verdade E veja quem é o próximo aí Que vai entrar Uma lona meio estranha Entrou Olhou Examinou Tudo Atentamente Na sua mesa Foi bem Foi bem Foi Anitta É Deixe de causa Deixe de causa E mande a dona entrar É É Que coisa Arita já deveria estar acostumada Gente estranha O que vai ver aqui? Olá Doutor Tudo bem? Boa Eu estou bem Estou bem Estou mais forte Que a rota de corvo Ah Que bom É Mais forte Que a alemacha No binário É Mas A senhora Pode se sentar É a vontade Ai Obrigada Doutor Pois Boeiro Qual é o seu problema? Bem Doutor Eu não tenho nada Mas as pessoas Assim Dizem que eu tenho um certo Probleminha Sim Sim Mas é Para a nossa conversa Ficar mais agradável Estamos no mate? Sim Aceito Então dá licença Que eu vou virar aqui Para lhe servir Uma cunha Sim Sim Com licença É um mate novo É É feito a guarita Com licença Só espero que a água Não esteja muito quente Sim Sim Melhor Senão vai teimar minha boca É Com licença Pois saiba Que senti algo de muito estranho É E foi quando a senhora entrou É sério? É Porque eu não senti nada É Mas eu senti É Inclusive Vou ficar de pé Para lhe servir o mate É Falta de educação Ficar de costas Para o madrão É Com licença Vamos ali Vamos lá Só uma melhota Porque essa aqui vai meia tela Bom Aqui está Bravo Vamos ver se a água está assim tão quente Obrigada doutor Ai doutor Essa água está muito quente Quem botou da minha boca? Oi Não me diga Sim Pois bem Pois bem Então eu vou tirar a tampa da chaleira Ver se dá uma mornada Senhora também Vamos ver Nem se está tão quente Se a dona é cheia é do picote Isso mesmo Mas em todos os casos Eu não vou tirar a tampa Se dá uma esfriada Queimou toda a minha boca Nossa Esse fode Vem 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 para cá Cunha Que eu vou provar Quero ver se o mate está tão quente assim Senhora aí Cheia de nove horas Pelo amor de Deus Olha só Deixa eu lhe perguntar uma coisa Por uma causa Não viu uma bomba que estava aqui? Não Eu não Por quê? Porque eu Podia jurar Que tinha uma bomba E não estava Quem sabe Com um canudinho? É Eu lá sobe ele tomar chimarrão Com um canudinho Isso nem faz parte das tradições Vamos esquecer Eu mato Voltando A vaca fria A senhora estava me dizendo o que? Sabe doutor Eu sou muito rica Meu marido É empresário do ramo de motéis É Não me diga É daí E faz algum tempo Que andam aparecendo coisas lá em casa Ninguém sabe como Ninguém viu nada Sei Sei É por uma causa A senhora Não sabe de nada não Não Eu não sei Sabe doutor Meu marido não sai mais comigo É Porque ele diz que as coisas Simplesmente Somem Sei Sei Acho que estou entendendo Mas se as coisas Somem assim Desse jeito estranho Não seria melhor A senhora marcar uma consulta Lá com o padre Quevedo Não? É Talvez Mas que bonito esse teu palo Hein doutor Ah Gostou? Lindo Olha essas cores Sim É lindo Mas é meu Me dá licença Um minuto Eu vou Pensar um pouco aqui Com os meus botões A senhora Não mexe nada não Sim sim Fica a vontade A senhora nem torna Pois bem A Anitta tinha razão Essa dona aí É meio esquisita mesmo Mas vou dar um jeito De resolver o caos Dela Eu estou sabendo Você é muito esperto Pois bem Ajeitar A abri Não é? Fumiu a dona? Bem doutor Eu vou-me embora Já me sinto bem melhor Ô ô ô ô ô ô Venha cá É Não quer tomar mais um bate? Não Não doutor Muito obrigada Mas eu estou super atrasada Pois bem Pois bem Se quiser ir Pode ir Mas antes Me devolvo a minha bomba Eu não falo Porque senão Eu vou perder a minha compostura E nós vamos parar Na delegacia das mulheres Subiu a minha bomba Pelo menos deixou a bolsa É uma bomba Eu sabia Eu sabia Eu sabia Doutor Frederico Não se engana Meu pau Ô meu pau Roubar É uma coisa muito feia mesmo Pior que tombo com as mãos no bolso Pior que pegar fogo na cara É apagar a chinelada É Vamos ver Vamos ver agora Agora que está bom Nossa Nossa que barbaridade Uva pira aí Dementa Tute frute Nossa Que coisa hein Será que essa dona usa isso mesmo? Ah tá cheia de coisa aqui Vamos dar um jeito de resolver Ah eu sabia Aqui está A bomba Ah que barbaridade Vamos dar um jeito De limpar essa bagunça Isso aí Aqui Que coisa Que coisa feia aí Ô Anitta Ô Anitta Faça o seguinte Mande o rapazito Que fica cavalo aí Na frente Entrar aqui É sim O currinho que fica cavalo aí Na esquina É perto do teatro 25 Ô potro boy É O potro boy Aí Pode ele entrar Que estou precisando dele É Barbaridade Ô Ô Ô Ô Ô Ô Nunca lave mais rápido É Mas faça o seguinte É Recolha essa bagunça Que era essa dona Que saiu Depois tu pega o endereço Com o Anitta E devolva a bolsa dela Isso é bom Nas canelas Que barbaridade Vamos botar o pala De volta É Vamos Vamos Temos o dia todo Olha Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Vai Ó É Bota aqui Vai lá E faça o seguinte Também Diga pra Arita É É Prepará-lo Matelovo É Que essa dona bagunçou Tudo Está Liberado Boa Vamos ver agora Quem é o próximo Ah Que bagunça Sujou até a minha ovelha Ah Que barbaridade Boa 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 Anitta É Veja quem é o próximo Um paciente Muito estranho É Que diz que Faz parte Do Greenpeace Sim Sim Entrou Abriu as janelas Pra Pra Pegar ar na sala É E começou a falar com as plantas É Esse deve ser louco mesmo É Deve ser como Enxilhar um porco Pra ir pra liga É E botar um cavalo Pra engordar no chiqueiro Pois bem Ele não está Pelado Aí dentro não Não chegou a tanto Pois tu manda ele entrar Logo de uma vez É Que eu vou resolver O problema dele Só que me faltava É Só me faltava essa Muito bonito Que é isso Vai que a lei vem A lei vem O consultório Vem Do doutor Da aldeia Ah Calma Com a minha morada Buena Como está Zinho velho Se aproxei Opa Já vi que veio Que o termômetro Entrou na boca É Pelo menos Está no buraco Que eu consigo ver É Se avanque Se avanque aí Fique à vontade Obrigado doutor Mas É que está na hora De eu tomar meu remédio Ah Rebeca Fique à vontade Segura um pouco Vamos lá Tome aí Senão a mamãe Vai ficar Preocupada Toma Pax Vamos lá Cebola as canelas Ei Ei Chega ali Frescura Toma aqui A tua Ei Tenho nojo Toma aqui A tua almofada Esse avan Que é o meu divão Mas eu posso mesmo Deitar? Pode Claro que pode Mas se quiser Dançar uma chula Aí Fica à vontade Bom Nunca tentei Mas Era de arriscar É Me acompanha no ritmo Pode ser Segura um pouco Vale novo Então vamos lá Um, dois, três E foi O pessoal gostou Foi bem Mas pra mim Tu parecia um pajé Chamando chuva Agora lá Chega Pega aqui A tua almofada Esse avan Que é iludirante Não foi dessa vez Falou que as plantas É Fica à vontade Tu vai tirar Só os tênis mesmo Tu não vai me tirar A roupa toda Só os tênis Né doutor Não é problema Fica à vontade Calma Tem um remédio aqui Pra dar um jeito nisso Aqui ó Tá bom Chega 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 de prescura É Me diga aí Qual é O cálcio Bem doutor Assim eu Eu não consigo parar De pensar em doenças Sei Sei Vai falando Eu estou sempre Tomando remédios Alguma causa Tu já pensou em passar Num florista Ou num paisagista Esse é bom Eu sou muito engraçado É ótimo É isso aí Ele é para qual o váscudo Olha aí Põe aí Tá liberado Manda de bola pra ele Que engraçado né Tá vendo doutor Tá vendo Todo mundo ri das minhas doenças Doutor Não pode Não pode Não pode Tá bom Tá bom Meus vores são graves É tudo coisa séria Ok Um dia Faço exame de urina No outro Indoscopia Do médico Do médico que me trata A vesícula Vou direto para o que me faz assim Aplicações nas varizes É Isso quando não me atrapalhe Vou cuidar Ele não vai voltar Não 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 vai mais Fica tranquilo Das hemorroídas No médico das amígdalas É Isso sei Mas é Cruzes hein Tu tá mais bichado Que furuco No lindão do pet Pois é doutor E olha que só de pensar Nessas doenças todas Assim que existem por aí Eu já começo a passar mal Doutor O que é isso? Eu acho que é labirintite Deixa eu ver É labirintite É labirintite Vai ter um piripaca Calma Nessas horas o médico Mandou assoprar um saquinho Então assopre Assopre o saque logo Logo Uma sacolinha Pode ser Às vezes faz Ô Deu 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 Se acalmou Não quer o mate não 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 Obrigado Tô bem Sei lá Eu só fiquei um Pouco tonto Ah sim Eu também fiquei Mas isso aí deve ser Por causa de ter um chulé Ai doutor Mas olha só Tem horas assim que Me dá um aperto aqui na minha garganta doutor É Pô não houve evento que coincidência é É minha cara que eu vou te contar uma coisa Não fica assim Vou te confessar uma coisa Só pra ti Tem algo Tem algo Que me aperta muito a garganta também E o que é Ô barbicácio no meu chapéu Essa é boa Essa é boa Achou engraçada essa É Vamos parar aí Parar com essa frescura aí Que eu vou te fazer É umas perguntas É Tá preparado Tô Oi Guilherme Tu dorme bem Durmo Sei Do teu rancho Lá na tua casa Tu tem fogão a lenha Microondas né Ah Sei Tu não é desses aí Que ó Hum Usa calça alegre É Tu não é de água Não Pô nem Na nogala que passa as nove lá É Tá torcendo pra Carminha ou pra Nina Pra Nina Ô Mas então Vivente Tu é normal É Que preocupe lá Com a defesa do pau Brasil É E esquece de vez Essa é a história de hipocondria A palavra até é ruim de falar Peraí Mas então o doutor quer dizer que é Bobagem Essa minha preocupação com doenças Bobagem É tu espirar na faró Né Isso é uma burrice da gorda Sigmund Freud Sigmund Freud Não me diria isso O que Sigmund Freud diria Nem tu ia entender mesmo É Quando tu fala alemão Não Então tu fecha É Olha os pés Aí no meu perigo Tio Vai ter piripá aqui de novo Ai meu Deus do céu Faz isso aí Vem cá Respira Pula E passa Enche um bucho de ar É Sabe Quando de repente Tudo fica escuro Isso Escuro Bem escuro E tu avistar uma luz Lá No além E vai pela linha reta Salta fora O senhor gosta de uma pegadinha Eu não Qual é a pegadinha? Não Eu sou só engraçado Doutor Não é isso Não é nada de piripaca Eu só não posso ir embora assim Sem o senhor me receitar Se terem um remedinho Doutor Tá eu Tá bom Pode até assim ser Sei lá Pra essa minha morraia florida Vai comprar uma caixinha de chá De camomila Né Os sachês de chá Conhece? Tu vai chegar em casa E vai fazer com pressa Devagar Mas com pressa Entendeu? Só tu não vai me estragar o saquinho É Entendeu? Segure pelo barbante É Isso aí E peça a tua mania De doenças aí Que tal uma cotovelada Nas fuças? Não Me sinto até bem melhor agora Esse daí Além de fingir Ainda me deixou os guílios Aqui no consultório Entendeu? Agora... ... 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 Oi! Bom? Burro! Que barbaridade! Eu sou hipocondríaco! Mas olha só! Sobe forte! O telefone! Deve ser pra mim! Ficou forte! Ficou forte! Ficou forte! Alô! Alô, Alito! É, pra tu ter me ligado, o caso deve ser sério! Claro! Quer calma, meu amigo? Quer calma, né? Eu não estou entendendo nada! Está mais nervosa que a não em dia de comício! Fale devagar! Sei! O sujeito está com crise existencial! Sei! Diz que tem problema com as criancinhas! Mas que coisa? Será uma síndrome de Michael Jackson? Ficou forte! Ficou forte! Ficou forte! Ficou forte! Ficou forte! Estou falando louco! Diga um velho! Olha o papai do ar! Hum Hum, doutor! Eu posso colocar meu saco aí atrás? Veja lá, o que tu vai fazer com isso, é, Viver, pô? Não, tu acomodava teu saco um pouquinho mais pra lá. Era só pra ver se eu não queria pegar uns brinquedinhos. Eu lá some de pegar brinquedinhos, Papai Noel. Aqui, isso tá bom? É um pouquinho mais pra lá. Aqui? Um pouco mais. Aqui? Mais um passo. Aqui? Aí tá bom, aí Papai Noel. É, senão vai cair do copo. Vem cá, Vem cá, Papai Noel. Sabão aqui no divã? Fique à vontade. Papai Noel, tem um monte de gente vendo, não é? Criancinhas. Você deu respeito, não é? Sente direito. Isso, é. Melhor agora. Pô, vai, Papai Noel. Me diga. É. Qual é o seu caos? Desembucha. Doutor, eu estou em crise. É? É. Quando seu amigo tá em crise, não deve ser de abstinência, né? Porque o bafo de canha tá me deixando meio torto. Realmente, doutor, eu tenho tomado os golinhos, sim. É. Mas isso é em função da minha crise de identidade. Sabe? Hum. Eu já nem sei mais qual é a minha serventia neste mundo. Nesses tempos de filme, de Crepúsculo, Os Incríveis, as crianças já nem se importam mais comigo. Sabe, doutor? Sabe, doutor? Eu estou ficando ultrapassado. Não é? E daí, Papai Noel? E eu com isso? É. Se tu tá ultrapassado, é. Te veste de homem-arém. Olha o chapolinho colorado. Mas o meu caso é sério, doutor. Ei. Deixa eu lhe explicar. Olha aí. Eu trabalho muito nos finais de ano. Ei. Tem até várias pessoas que se vestem assim. Iguaizinhos a mim. É muito trabalho naqueles dias. Mas, no resto do ano, eu fico assim, ó. Descansando. De férias. Só bebendo. Sabe, doutor? Oi. Eu estou ficando obsoleto. Oi, bem. Se o amigo está com tais problemas, quem sabe a solução seja mudar o mundo. O doutor falou mudar o mundo? Sim. Doutor, me diga cá uma coisa. Hum. Por acaso, um doutor pensa que eu, eu acredito em Papai Noel? É. E não? Mudar o mundo. Sim. Ô, doutor, isso é impossível. Olha, ainda bem que tu reconhece isso aí, ó, Papai Noel. É. Mas olha lá, doutor, eu já estou de saco cheio. Pô, bem. Então, vamos fazer o seguinte, ó. É. É, vai lá pra tua casa, né. Embrulhar alguns presentes. Que eu vou ficar aqui, faço umas negações aqui, outras ali. Pra Dilma. É. Pro Obama. Eu vou dar um jeito de ter colocado um filme novo da Disney. O doutor falou. Filme? Filme. 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 E o filme tem que ser o Polo Norte. Polo Norte. Então, amigo, faça o seguinte, é. Vai, vai para lá, eu te mandei agora para lá, antes que o aquecimento global vá derrequer todo o Polo Norte. Mas agora? Sim, agora mesmo. Que é para dar tempo de tu voltar antes do Natal, quando tu tem mais trabalho. Então eu vou correndo, botaram meu saco na mala, doutor. Ele não era assim uma vez. Esqueceu o saco? É, vamos entregar. Será que não tem nada para mim, não? Vamos ver. É muito complicado aqui. Ei, mas que barbaridade. Está bem amarrado. O pessoal da produção caprichou. Ah, eu vou esquecer. Acho que não tinha mesmo. Amarraram bem demais o saco. Então, vamos fazer o seguinte, é. Vamos tirar esse saco daí. Alô? Alô, Marito. É, faça o seguinte, é. Peça para o Potro Boy entrar. É, estou precisando daí agora. Vamos despachar o saco do Papai Noel. Ô, Marito. Está calmo? Está calmo? Está bem louco? Faça o seguinte, é. Pegue o saco do Papai Noel. O velho Noel. Leve lá e depois tu ajuda ele a despachar. Temo nas cadeiras. Que jogou. Tô, Marito. Tô, Marito. É, o paparão. É. Tô, Marito. Tô, Marito. Vamos passar pro próximo. É. Segue ou vai? Mas fiquei decepcionado com o Papai Noel Buenas, Buenas, Anitta Me veja quem é o próximo Uma moça, hum, muito bonita e moderna Sem estudante de jornalismo, ó Pois faça o seguinte, é Me dê um minuto, é um minutinho só que vou ajeitar um pouco o lenço E mandei ela entrar Uma estudante de jornalismo, é Geralmente são curiosos Eu não sou de muita frescura Como dá pra ver pela minha estampa Vamos dar um jeito na melena Esperar a vossa entrar E aí, doutor, tudo bem? Tudo bem Vai lá, vai lá Tô melhor agora É, tem deita no divano E fique à vontade Ai, obrigada, doutor Calor aqui, não É calorão Muito quente, devia ter um ar condicionado aqui É verdade Sabe, doutor, eu sou estudante de jornalismo De uma grande faculdade aqui do Rio Grande do Sul Bem renomada, por sinal Sei, 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 mas qual é o problema? Bem, eu tenho umas amigas minha, sabe, doutor, que me falaram que meu problema é muito sério E que o senhor é o único que pode resolver esse problema Posso te mandá-la no lugar certo, não é? Vai me indicar uma coisa Que problema poderia ter uma moça assim tão bonita? Bem, é que o meu problema é meio íntimo, sabe? Eu tenho muita vergonha de falar Só vou poder te ajudar Se você me contar Bem, é que eu 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 nunca tive um orgasmo Que barbaridade Bem, doutor Como que é assim ter um orgasmo? Um orgasmo É Vamos dar um jeito de explicar Um orgasmo Vai tomar nota Sim, é claro É claro Vamos tentar o banho de água gelada Tá, tá bem É parecido Sabe Quando tu ligas o chuveiro Ligar o chuveiro Isso, isso mesmo E a água Sai fria Gelada Geladíssima Sim, sim, sim Então tu vai chupar a respiração Chupar a respiração Isso aí Tu faz mais ou menos assim Isso Olha isso aqui Olha pra mim Ó Vem E faz mais ou menos É, é isso Entendeu? Bem Não entendi, doutor Será que o senhor poderia me explicar De um outro jeito? De um outro jeito? É Vamos tentar então a técnica do fio desencapado Fio desencapado? É É um problema comum Todo mundo tem um fio desencapado em casa Pois bem Existe um fio desencapado na parede Na tua sala E você está andando Sem querer Tu vai tocar a mão ali Aí vai te dar uma reação mais ou menos assim Quer ver? Sem querer Bem, doutor Isso é muito perigoso É, mas é bom também Bem, doutor Eu ainda não entendi Será que o senhor poderia ser mais prático? Pois bem O que que eu faço agora? Pois bem Vamos ser bem práticos Vamos passar da teoria Para a prática É, podemos? Poder o que podemos Então doutor, espera um minutinho que eu já volto Nossa, vai a onde? Vou chamar meu namorado Já que a aula vai ser prática Ele tem que estar junto, né? Eu vou chamar meu namorado Eu vou chamar meu namorado Você já está na cada semana É, é como diziam os magrão, pó, eu nem estava assim mesmo. Aô, Anitta, ó Anitta, sabe a moça que saiu, né, a jornalista, essa mesmo, disse para ela pegar o namorado dela e ir embora, é, e disse que receitei um bom banho de água gelada, é, por quê? Porque ela tem que levar choque mesmo, é, é, isso aí, olha, estou cansado, olha, estou muito cansado, é, quero ir para casa, tirar minhas botas, botar as alfargatas, é, me diga uma coisa, até é muito doido hoje ainda, sei, Ah, dois causos de extrema urgência, hum, um fala termos de informática o tempo todo, incessantemente, sei, e o outro parece um fantasma, cruzes, vamos, 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 vamos ver a causa dele. Bom, pelo menos acho que dessa vez, pelo que ela me falou, vamos, finalmente vamos melhorar o padrão do amor. Doutor, precisa me ajudar, estou com um problema muito grave, doutor, eu não consigo acessar as minhas redes sociais, e feria as instalizações dos meus amigos, doutor, doutor, o que será que você está fazendo agora, doutor, doutor, será que o problema está no software, no hardware, talvez no HD, talvez esteja o meu vinx совет, doutor, será que... Mas doutor, talvez esteja o meu problema, no meu Flu Ray, doutor, podem começar, doutor... Ai, bora, ai. Vê se minha adiciona não foi isso da aldeia, tia. Ai, que coisa. Próximo. É você mesmo, meu filho, é. Não, você é procheio. Fica abichonado mesmo. Chega mais. Chega. Mais um pouco. Tá, esse tá bom. É, vamos lá. Qual é o teu nome? Eduardo. Eduardo. Sei. É, qual é exatamente o teu problema? Eu tenho problema nas mãos. Ah, é? Chega que fosse o cabelo. Não. É nas mãos. Calma, calma, filho. Vamos fazer o seguinte, né. Fala lá. Fala. Andando. Segundo piso. Sala 204. Doutor. Mas eu preciso chamar o elevador. Como é que eu faço? Pô, 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 pô. Pô, bem. Sei lá, dá um grito. Quem sabe ele não desce. É. Ou pensa com o teu amigo internauta ali. Moça, mas o meu cabelo está encostando na minha testa. É? Está coçando. Já tentou? Mas você pode me ajudar? Posso. Abaixa. Calma. Isso. Para lá. Vamos ver. Obrigado. Ele é o elevador. Como é que é pôr? Como é que é pôr? E eu achando que os melhoraram, o padrão, os loucos, é. Louco, estou eu. Né? Eu vou me aposentar. Eu não aguento mais, né? Ele é o elevador. E tem a impressão que conhece esse cara de algum lugar. Pô, bem. Vamos ver quem é o próximo. Meio apertado. Ô, alô. Anitta. Ô, Anitta. Faça o seguinte. Tu vai me ver o próximo. Sei. Está aplicando outros testes nos pacientes. Sei, sei. Deixando ao alcance deles uma cuia de chimarrão. E está notando as reações de cada um. Sei, sei. Esse que está aí agora. Qual foi a reação dele? Largou a cuia virada em cima da tua mesa. Mas tomou. Não tomou. Sei. Pois faça o seguinte. Mande ele entrar e ficar à vontade. Porque eu vou tirar uma água do joelho. Veja a voz. Boa. Não é fácil. Vocês dão risada, mas não é fácil. Às vezes eu fico me perguntando. O que é que vai entrar por aquela porta? Veja a voz. Mas é tudo tão esquisito aqui. E... Alguém derramou café nesse tapete branco. Ou água de coco no tapete preto. Está todo manchado. Que estranho esse espelho. Mas é tão macio. O doutor está demorando. Eu acho que eu vou tirar um cochilo até ele chegar. Ah. 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 Que alívio, que alívio. Chegou que deu o treinqueiro, final. Chega o vale, chega o vale. Olha o que é o próximo. Tem um homem dormindo lendo de noite? Pelo cabelo? Parece o Bob Marley. Carlinhos Brau. Ei. Ô, bebê. Está dormindo lendo. Olha o cara de pau, né? Vamos usar um jeito de acordá-lo, né? Dorme, neném. Que a cuca vai pegar. Ai, que susto. Eu sou o padre que participa do ar, que sou a ver dentro dele. Não, moço. Quando era? Cacau, bebê. Qual era o seu nome? O meu nome é Baia. É. É. Pê de baiano. A de baiano. I de baiano. A de baiano. Ele de baiano. E, ó. O, 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 o. Já sai, já sai, já sai. Ó, bebaiano. Não, pode, não achei. O nome é. O que valeu, não tem problema? O meu problema é que eu estou sem dinheiro para comprar uma passagem de volta para a baia. É, professor. Hã? Não sei se o que me preparou. Bom bem. Mas isso aqui não é uma rodoviária, não, é? Eu quero saber o que é que a gente está fazendo. Eu estou vendendo antes. Aí cheguei, vi esse espelho aqui, mas é tão assim, que eu resolvi deitar um bocadinho. Ixi, então é que não sei. Não, beijinho. Não, beijinho. Não, beijinho. Não, beijinho. Não, beijinho. Não, beijinho. É, sim. Você me diga que está com a coisa, meu saguado. É. Estava confortável até o meu aluno. Tinha vida, doutor. Mas esses espelhos são muito aconchegantes mesmo, não sabe? É. Eu sou a Peira de Santana, da baia. Olha. Vim aqui para o sul para vender a rede. Hã? Essas redes são muito boas. São feitas à mão por minha manhinha. Hã? A minha manhinha, ela é muito boa rendeira. E ela é boa bariqueira também. É, sim. Ela pariu sozinha, nas redes, oito fios. O chiquinho do pandeiro. Ei. Severino. O Zé do berimbau. Maria bonita. Maria do balaio. Ei. Com B de balaio. E não com B de baiano. Hã? Caetano. Eu. O baiano. E Gabriela. Que está fazendo uma pontinha na novela. Para que se assim. Para que se assim. E somente a nossa vida. Você se dá. Gabriela. Sempre Gabriela. Só que agora. A venda está pouca. E eu estou sem dinheiro para comprar uma passagem para a Bahia. O doutor não quer comprar uma rede. Não. Doutor. Vixe. O homem dormiu. O que é isso? Ai. Que susto. O que é que está acontecendo aqui? Afinal de contas. Eu estava conversando. E o doutor pegou no sono. Oh. O meu rei. Ah. Oh pessoal. Eu estou no sono. É. Eu faço o seguinte. É. Vá vender com as redes em outro lugar. É. E não morre mais aqui não. Porque isso aqui não é um albergo. Mas eu vou ver se eu vendo uma rede ali para aquela moça dar salinha. É para o rei. Pois bem. É. Venda para ela. Venda para o pessoal. Aí. Venda para quem tu quiser. É. Tem mais meu rei? Não tem mais. Achei. Mas olha só. Tem mais chegado. Me dá uma preguiça. Eu acho preguiçoso. Que gordo em aula de educação física. Que barbaridade. Vamos ver o próximo. Boa. Boa. Anitta. Anitta. Boa. Anitta. Estava onde? Ah. Foi ajudar um paciente a subir a escada. Pegou na bengala dele. Pois bem. Nossa função é ajudar os loucos. É. Quando ele entrar, eu vou dar mais um bocês. Ah. Tem até doelé aqui na sala. Igual a bonita. Gostosinha. Ah. Doutor Galdeixo. Há quanto tempo, seu Jaguara. Boa, 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 né, seu Trajão. Como é que vai o senhor, seu Trajão? Ah. Eu estou a ponto de bala, não é, meu filho? Você é que me entende? Sim, sim, seu Trajão. Olha. Tchau, banca. Tchau, banca aquilo de bala. Fique à vontade, seu Trajão. Obrigado. Obrigado. Du. Du. Ah. Fique à vontade. Vontade. Fique à vontade. Muito bem, seu Trajão. Então, me diga. Como é que está a tua esposa? A dona Ruth. A Ruthinha? Ah, sua esposa. Bateu as botas. Sério? Oh, meus pés, meu, seu Trajão. Meus pés, meu. Não, não a mente não, meu filho. Não? A Ruthinha já estava podre de velho. É. Verdadeiro. Foi podre nisso. Estava até com o pé na polvo. É, sério? Foi só. Puf, puf. Caiu de bico. Foi bem. É, então, seu Trajão. Ah, me diga uma coisa. Então, o que eu traz aqui no meu consultório? Seu Trajão? Seu Trajão? Ei. O que eu traz aqui no meu consultório? Pensei que não ia perguntar. Bofinho. Viu? É. Eu tenho uma boa história para te contar, meu filho. Sei, sei. Pelo que vejo, o amigo está cheio de novidades. Me arrumei uma Girlfriend. Cruze seu Trajão. Isso deve ser. Quando está jogo? Deixa eu dar uma olhada aqui no oráculo. Eu tenho uns papéis aqui. Para ver se isso aí tem cura. Não seja besta. Não te meta besta. Tu sabe muito bem que Girlfriend é namorada em inglês. Ah, é. Sei. Claro que sei. Não é muito do linguajar, campeiro. Pois então, o amigo está aqui para ver se ele arruma uns Viagra. Hein? Quero uns Viagra. É. Viagra? Isso. Viagra é para frouxo. Eu já estou com a dengala, que é um leque. É. Na sua idade. Isso aí é uma bênção. Bom. Na verdade. Hã? É aí que começa o problema, doutor. É porque assim. A moça que eu estou namorando. Epa. Epa. Opa. O senhor disse moça. Claro. Moça, por que não? Como eu ia dizendo. A moça que eu estou namorando. Ela é tão boa naquilo. No tchaca-tchaca na bucha. Sei, sei. Que é como se me devolvesse a juventude. Sei, 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 seu Trajano. Sei. Não basta. Não basta. O problema, doutor, agora. É que eu estou viciado. Hã? É. E eu só penso naquilo. Mas como assim, seu Trajano? Só pensa naquilo. Estou cada vez mais doidão, homem. Mas estou doido, estou doido, estou doido. Mas para quem eu olho. Eu só penso em... Hã? 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 É assim o tempo todo, viu doutor? Hã? Bola muito na caçapa Você foi mais um corinho Meu santo trajano O senhor respeita os meus bigodes Porque será que eu vou Eu vou lhe tacar um balde de água fria Ai doutor Mas também Quer que eu faça o que? Se daqui eu estou vendo cada mulher Não sei Vai me dando uma saudade da minha pombinha Como? O senhor chama a sua namorada de pombinha Hein? Seu trajano O senhor chama a sua namorada de pombinha Claro Claro que sim É nosso fetiche Ah, sei, sei Eu vou até ficar em pé Para poder lhe mostrar melhor Fique à vontade Fique à vontade Pode? Pode, pode Fique em pé O que ele está fazendo? Está pegando embalo Oi Mais para lá, seu trajano Está comendo a bimba Mas eu vou Posso lhe mostrar? Está à vontade Está preparado? Estou Imagina Imagina que vai sair Estou preparado Lá vou ela então Aguenta Seu trajano Seu trajano Ele vai precisar mesmo dos viados Ei Seu trajano O senhor não ia mostrar aí a sua performance Não, olha Ah É verdade É verdade Agora fica à vontade É verdade Minha performance Bom, vamos começar de novo então, né Vamos começar do zero Mas agora eu vou fazer um tipo Um tipo galã assim de Hollywood Galã Esses novos galãs assim É, esses agora Na atualidade Judilar Melombrando Ah, melombrando É bem atuou É, é da minha época Está preparado, né Fique à vontade Que eu trouxe aqui, ó Malombrando Aqui, ó Tá igual Está preparado, então? Fique à vontade E eu digo assim pra ela Malombrando Vem cá, vem Minha pompinha Que minha rotina não me veja Vou te mostrar que a felicidade existe Senta aqui no colo do vovô taradinho E vai, e vai Delícia, delícia Assim você me mata Tô bem porra louco Pô, pra mim já chega Aqui ó, aqui ó, aqui ó Puro sexapio É, bem sexapio Já achei Ai, meu Deus Ei, trajando Ei, o seu problema É, falta É de vergonha na cara É Agora o senhor Pega e põe esse daqui pra fora Leva essa sua bengala Com o senhor Ei, ai do senhor De se mexer com a minha secretária Na saída Hoje em dia Ninguém respeita mais os velhinhos, né Hein Brincadeira Ninguém respeita Tá bom, doutor Eu, eu vou embora sim Quero nem saber Vou lá conversar com a moça da salinha Mocinha linda daquelas Batãozinho, carnezinho Calcinha cor de rosa Eu já peguei ela Aqui pra ti ó Vem, tá delícia Não, não é um cara Ele é pai Esse seu trajando, não é É, eu imagino Eu ia precisar No mínimo De umas dez cartelas de viagem Ah, vamos ver Quem que são os próximos Ah, Nita Ô É, tu faça o seguinte Quando o seu trajando sair Tu não me pega E não vai entrar lá dele, não É É isso mesmo Por mim Ele pode cair da escala E quebrar as fuças É, isso aí E os próximos Um casal Sim Um casal Estão discutindo aí dentro? Estão Pois bem Manda eles entrarem logo de uma vez Só me falta essa Me calhar com problema de relacionamento Dois numa pegada Olá, doutor Tudo bem? Ah, ué Como é que vai? E aí, doutor E aí Vagão, é Sabão que não de vão Fiquem à vontade Pois bem Qual é o problema? O problema é ele Ei, ei Que tal falar Um de cada vez? É Sim, doutor É Ô Ô Bagua Tu não sabe que Ei, mulher E cavalo novo Não se mete as foras Lá Primeiro as damas Sabe, doutor É que nós Estamos tendo problemas Em nosso relacionamento Capaz Sabe o que? Eu nem notei É sério, doutor? Sério? Porque sabe Eu fico tão mal Pode parar Pode parar Pode parar Meu doutor É isso que dá Ela começa a falar E logo chora Ela tem esse problema De autocontrole Cala a boca, seu brosseiro Tu quer essa boca na cabeça Quer? Ah, ficou nervosinha Ei, ei, ei Vamos parar por aí Vocês estão mais nervosos Que gato Em dia de faxina Que é Isso aqui não é Movimento separatista Nem revolução farropilha Não é Uda em cada vez Prossiga Bem, doutor Nós temos um restaurante Muito importante Refinadíssimo Casa Estrela Noturna As meninas mais brilhantes da cidade Tudo bem Restaurante Boi Gordo Ah, sei É, porque tem demais com isso Bem, bom O problema é que ela se dedica demais ao trabalho Ele convida os clientes Para o jantar de negócios E... E você fica sem janta E com ciúmes Todinho Sim, doutor Eu vou a janta sim Mas é porque eu gosto De conhecer o íntimo dos meus clientes Entende? Claro 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 que sim Pois bem Não usei a licença Um minuto É rápido É cá Vem cá Vamos viver Levante daí Vamos viver ali Tá bom Deixa eu ver se eu entendi o que a tua patroa quis me dizer É Quer dizer que ela faz uns trabalhos por fora Faz negócios É E gosta de conhecer o íntimo dos clientes Sim, doutor Mas é só no final de semana Durante a semana sou eu que atendo eles no jantar Sim, sim Quer dizer que enquanto tu serve a janta Ela é a sobremesa Digo Pois bem Tu tem mais um cartão aí do restaurante? Eu vou ficar com esse Sério Vamos fazer o seguinte Acabo de pensar numa ideia Muito boa Vamos parar por aí também Com esse cálcio Feita mais enrolada que linguiça deve Ele toma perdido que cachorro Que caiu na mudança Vamos fazer o seguinte Você deitando, Dilvan Sim, claro Tu, tu não Ela Mas e eu? É, você vai fazer o seguinte, Vivendo Vai até ali na sarinha É, com a Anitta Lá, lá, lá Tome umas 20 Tinta cunhas demais E eu? Sei lá Vai lá Leia uma revista É Ou todas É, fica amarrado Doutor E eu? Pois não, Vivendo Deixa eu te explicar uma coisa Você não tem nada Tá curado Yes 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 O problema É É É Verem apenas uns 40 minutos Eu vou resolver o teu caos Yes 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 E aí Obrigado. É! Rio Grande Amado, tê! É! É!